Hey, hey! A única coisa que você tem é dinheiro, sua miserável. Que açúcar! Solta a mão, menina! Para com isso, nunca fala! Vai falar assim comigo? Para com isso! Menininha! Ei, você respeita a minha estrada! Respeita a minha estrada! Opa, opa! Ah! Bateu! Corajosa que eu sou! Ei, ei! Ei, ei!